Como vocês podem observar, eu atualizei o jogo, houve muitas mudanças aqui nesse patch, eu não vou nem mencionar nenhuma, porque não vale a pena mencionar mais. Eu poderia continuar ali na DLC e coletar coisas, mas enfim, a gente já ignorou por tempo demais esse segmento inteiro aqui do mapa, e pra falar a verdade, no geral, eu acho que eu não explorei muito dessa parte, e é a última parte de Lingrave que a gente realmente tem que explorar aqui, a Colina da Tormenta, Então, não antes de eu comprar mais coisas aqui... Yeah, vamos comprar resistência e grito de guerra, e corte giratório, ok, não sei se ele consegue... Não, 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 pra falar a verdade, eu acho que ele consegue mais cinzas de guerra no futuro, e isso é algo bom de se ter em mente, ok. Hora de ir ao norte, porque nós temos coisas aqui em cima. Como lobos aparecendo ali do nada, novamente. Ok. Eu realmente não sei qual é a desses lobos simplesmente aparecendo por aqui, mas tudo bem. Mas também, isso aqui pode ser considerado uma das partes mais impressionantes do jogo inteiro, Simplesmente devido à movimentação ali... Uh, isso é um monte de borboletas latentes aqui. Ok. Bom, com isso eu consigo criar mais potes, o que sem dúvida alguma é bom. Eu tô com eles equipados? Não, tô com o sebo equipado. Ok. Deixa eu equipar coisa nenhuma, porque o jogo não vai deixar, porque tem inimigos aqui na volta, mas... E há algo importante sobre esse lugar aqui... Certamente não é esse pobre cavaleiro. Oh, pobre co... Voto dourado... Esse cavaleiro deslocado é quem tinha a cinza de guerra de voto dourado. Você está certo disso? Ok. Quer saber? Eu não vou questionar, mas eu sem dúvida alguma vou atrás dessa cintilação... como eu não morri eu sinceramente não sei mas tudo bem, ok, tentativa número 2 oh não, bom lá se foi a cintilação vou ter que pegar uma graça primeiro antes de eu tentar chegar ali novamente mas, e tem o coliseu ali tem umas catacumbas aqui pra falar a verdade, eu não tenho certeza se tem algumas coisas pra gente fazer no coliseu mas tudo bem mas é, uma coisa que eu tenho que me lembrar que é extremamente importante é retornar ao lugar lá do do Mog porque isso é tão tão importante ok, vamos criar isso aqui ótimo isso é tão tão importante muito mais importante do que vocês podem imaginar isso tem a ver com aquele item que eu havia ignorado antes mas é, qual é aqui do coliseu mesmo a gente eu vagamente me lembro da gente ser invadido aqui a gente é invadido aqui ou tem um sinal para a gente invadir alguém isso é algo que eu sinceramente não me lembro mas tudo bem de um modo ou de outro ahá nós somos invadidos realmente ok, tudo bem eu fiz de pequeno vermelho ah, não tem nada realmente útil aqui só duelos e etc mas é, é, é em ricos da mansão vulcânica ó, o que? sério? eu não defendi contra isso? peraí, não eu quero contra-atacar ok, meio tosco o fato de eu ter sido atingido daquele jeito ali mas tudo bem ó, o talismã do martelo o que isso faz? falta um sataque que reduzem vigor de bloqueada é, isso isso é mais coisa para PVP do que qualquer outra coisa não estou muito interessado mas vamos ver se tem alguma coisa aqui por trás ali por baixo porque não nada disso nada disso mas aparentemente os coliseus aqui desse jogo eram para ser algo importante eventualmente mas simplesmente acabaram sendo cortados do jogo e acabaram ficando sei lá meio deslocados e sem propósito como consequência o que é meio mas tudo bem é isso aqui continua certamente sendo um lugar que é mais decorativo do que qualquer outra coisa mas ok vamos ver o que tem aqui em cima por esse lado porque talvez tenha algo algo importante ok você pode ser algo importante talvez depende se você deixar um item ou não e ele não deixou nenhum item ok bom tinha um troll ali ou aqui temos um item lágrima de cristal nó de força sério aqui é que você obtém aquilo ok ok lembre-se só porque você acha que explorou um lugar não significa que você realmente tenha explorado tal lugar vale vale a pena dar mais de uma varredura em alguns lugares ok em cima acho que eu já vi tudo que era pra eu ver aqui embaixo aquele lago ok eu acho que é por aqui que eu encontrei aquele pássaro de guerra e etc mas sei lá tem algo sobre aquele lago que faz eu ficar interessado ok aqui tinha uma semente isso aqui tá parecido com um pouquinho com outra parte de lingrave de alguma maneira aqui eu ignorei completamente essa parte inteira do mundo oh meu deus tem até uma jaula perpétua ali tudo ok eu vou colocar um blip ali para eu dar uma investigada depois vou deixar ignorado aqui por enquanto mas depois certamente ok tá aqui dá pra subir aqui em cima acredito que não bom aqui está o lago que tinha me deixado curioso não não absolutamente nada neste lago que tinham deixado curioso aqui só tem os troços etc ok isso aqui é o caminho que tinha passado eu tenho que procurar novamente na wiki onde encontrar mais pássaros da morte porque eu acho que eu já deveria ter encontrado mais algum aqui mas não tenho certeza peraí sério o cara ainda está comprando briga comigo cadê tu eu só quero teleportar aqui e voltar ok muito obrigado vamos pegar o que aquele escaravelho tinha para a gente só espero que não seja super complicado é peraí essa parte inteira aqui eu já explorei também não sei eu não sei somente estou confuso sobre o estado da minha exploração é não tipo eu pensava que alguns desses lobos iam ter alguma coisa a ver com o blithe etc não simplesmente tem lobos aparecendo do nada para proteger o castelo ali tipo qual é o lore disso isso definitivamente parece com coisa que deveria ter lore profundo mas eu não vi realmente muita menção sobre isso mas ok tudo bem o que eu ganho uau uma pedra 1 honestamente uma pedra de forja sombria 1 acaba sendo mais útil do que parece é o tipo de coisa que te engana mas é isso ok se eu não me engano as catacumbas devem estar por aqui correto ok eu me engano mas significa que elas vão estar aqui embaixo tipo está apontando basicamente para cá portanto em algumas dessas paredes é onde a gente encontra a entrada correto correto videogame ou será que é um pouquinho mais difícil de se encontrar talvez seja um pouquinho mais difícil de se encontrar você vai se levantar sim olha só acho que eu nunca realmente tinha prestado muita atenção nesses golems gigantões aqui mas ele definitivamente se levanta ok peraí é um item aquilo não isto é um item no entanto talismã de lança de cavalaria o que isso faz aumenta ataques ao voltar eu nunca vou usar isso eu nunca vou usar isso agora vocês podem pegar isso que eu acabei de dizer e sobrepor comigo equipando isso no futuro contra algum inimigo que eu vá enfrentar montado peraí não sério cadê 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 catacumba eu sei que existe uma catacumba o jogo indicou catacumba então cadê catacumba o jogo está literalmente apontando ali com uma seta brilhante nessa direção ou literalmente aqui eu acredito que essa aqui é a primeira catacumba do jogo inteiro que você deve fazer não não é isso aqui é catacumba que você deve fazer pela primeira vez falando com aquele NPC o que eu acredito é o D não é caçador de mortos eu acho que é ele bom tanto tanto faz só sei que isso aqui vai ser relativamente curto aqui você encontra esqueletos pela primeira vez você simplesmente ataca esqueletos mais de uma vez e eles não revivem sem dúvida alguma muito mais conveniente do que qualquer outra coisa e sim você também pode utilizar dano sagrado para facilitar isso tudo aqui mas não é particularmente algo necessário segundo o que a gente está fazendo ok ter uma arma grande aqui também é algo que ajuda se bem que eu estou começando a achar que seria melhor não ter uma arma pesada aqui porque assim isso me deixaria mais rápido eu não sei exatamente o quão útil é ser rápido aqui nessa situação mas tudo bem ou se agachar ali faz você conseguir um ataque rápido e bom para aquilo ok isso é simplesmente tremendo isso é fantástico é só se agachar jogo jogo ok meu a mira desse jogo ela não coopera de vez de vez em quando isso é realmente conveniente ok demora um tempo até você poder mirar ali dá para parar com spam de inimigos por favor oh 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 yeah eu ia justamente me perguntar oh será que aquele arqueiro desceu e começou a me atacar ali a resposta é não ok como eu alcanço aquele arqueiro evidentemente existe uma mais esqueletos ok isso isso é palhaçada demais meu amigo deixa eu seguir aqui ok como eu alcanço aquele esqueleto tem como a gente subir ali em cima isso é óbvio isso é evidente mas como e por onde será que tem uma escada bem óbvia ali estou começando a achar que tem uma escada bem óbvia aqui que eu simplesmente acabei não vendo por falta de atenção ok você tem que chegar ali a partir da esquerda num lugar diferente só tem um lugar que realmente faz sentido oh tinha uma passagem aqui que eu completamente ignorei pois é isso é um sério problema que pode acontecer quando você está fazendo as catacumbas em Elden Ring simplesmente não ver uma passagem aqui é onde você encontra o Oshigatana você simplesmente pode não ver algumas passagens de uma maneira que acaba deixando tudo meio ridículo e aquilo é um bom exemplo daquilo acontecendo sem dúvida alguma mas tudo bem vamos seguir por aqui peraí deixa eu ver aqui eu posso equipar você não ainda não tenho nem 10 de fé ali tem que colocar pelo menos um ponto ali depois eu penso no que eu vou fazer com isso tipo é super útil mas oh assassino da faca negra não imaginava que fosse ter um aqui quase morto mas tudo bem tá aí um tipo de inimigo que é realmente difícil de se enfrentar a propósito quer dizer evidentemente não agora porque eu tô com uma arma overpower mas tudo bem a propósito na verdade é uma assassina da faca negra mas tudo bem raiz de morte foram adquiridas que a gente pode dar pro Guran que consegui mais uma arma ali mas não neste momento agora está na hora de ah quer saber vamos explorar este canto aqui de inimigo que eu simplesmente tinha completamente ignorado tipo se eu não me engano tem basicamente nada eu acho que tem uma catacumba por aqui mas não muito além disso bom uma catacumba e o cárcere perpétuo ali ok vamos seguir ver se tem alguns itens deslocados por aqui alguma coisa desse tipo tem uma cintilância certamente oh não uma relevante e você pode subir aqui olha só que coisa incrível oh um baú uh eu quase aquilo foi uma manobra extraordinária que eu estava fazendo ali se eu tivesse morrido ali aquilo seria suficiente três fatetas oh oh um talismã de alcance de flecha que útil arcos são tão ruins aqui quer dizer tem um arco que é bom com com a lembrança de Radan mas eu já decidi pegar uma arma diferente então não é exatamente super relevante enfim vamos ver qual é o chefe que nós vamos enfrentar aqui provavelmente um inimigo básico versão maior ou o primeiro cavaleiro de crisol deixa pra lá eu imaginava um inimigo mais fácil quer dizer eu posso completamente acabar com ele com o que eu tenho agora mas realmente imaginei algo mais fácil oh essa lágrima defletora é a melhor coisa do mundo só dizendo oh e você ganha um encantamento que é realmente ruim encantamento é uma cinza de guerra eu sinceramente não me lembro mas é realmente decepcionante tipo oh espera um instante isso é uma estátua que pode ser rachada não é não é uma estaca de marica ok vamos ver se tem algo mais interessante por essas redonesas acredito que não tipo já tem aquelas catacumbas ali embaixo eu cheguei a terminar essas catacumbas ou simplesmente cheguei ali e dei a volta eu não sei pra ser perfeitamente honesto mas enfim lugares como esse aqui são lugares que exemplificam bem claramente que as reclamações sobre a DLC tem muitos lugares vazios é um pouquinho idiota porque o jogo em si tem muito mais lugares vazios do que isso aqui tem uma floresta inteira aqui pra dar uma explorada não era algo que eu me lembrava e também eu não me lembrava de ter explorado isso aqui ok tem um cemitério tem várias águas vivas mas mais importante tô sentindo cheirinho de catacumbas por aqui certamente deve ter uma correto ou é só mesmo aquele aquela pedra de forja mais um me enganando completamente se for só pedra de forja mais um eu vou ficar decepcionado ok tem um item aqui é cinza de soldado de godric uau que útil peraí certamente isso aqui não existe só por causa das cinzas oh meu deus eu acho que existe somente para isso bom tudo bem tanto faz está na hora da gente voltar para cá acredito que no ponto central especificamente porque tem uma quantidade surpreendente disso aqui que eu acabei não explorando por não ter olhado para baixo e é simplesmente não ter olhado para baixo fez eu não eu acho que aqui que eu tenho que cair estou certo ou estou errado eu não sei não 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 é mais para lá só espero que eu não seja visto por ninguém aqui que pode estar preparado para arrancar os meus dentes eu confesso eu não olhei exatamente como chegar onde eu quero estar ok bom isso é um problema ou será que não é isso pode te chocar mas eu vou me teleportar isso foi completamente idiota ok tentativa número 2 dessa vez observando como é peraí ou é ali de cima para ali meu eu não sei só sei que tem não sério é mais para cá só sei que tem uma semente dourada que você encontra mais ou menos por aqui eu me lembro disso e eu me lembro dela estar bugada porque lembra da semente dourada que eu não peguei perto daquela tervore brotando pois é se você pegar aquela a segunda que fica perto daqui se torna impossível de se coletar o que é realmente estúpido mas é assim que funciona a propósito oh peraí bom foi uma boa tentativa ok qual eu estou eu estou determinado onde raios ficou quer saber tanto faz eu estou determinado a encontrar tal semente eu realmente não deveria considerando que o jogo te dá muito mais sementes do que é necessário mas eu teimarei que tipo olha só aquele lugar inteiro aquilo parece um tremendo de um lugar peraí será que não tem alavanca oh é claro que tem aquilo parece um lugar no qual você pode colocar os pés e explorar isso é o que me deixa super confuso ali ok tipo o vídeo que eu tinha visto não exatamente explica onde você deve ir e é não dá pra chegar ali nem ali nem nada isso aqui é simplesmente uma enganação a não ser que você realmente tenha que ficar saltando em túmulos lá na arena do Moog o que bom não desconta a possibilidade ok eu posso ali e tem algo aqui também ok vou na dourada 13 super legal mas mais do que isso semente semente dourada semente dourada que desaparece se você coletar a outra semente dourada que está mais pra lá ok aqui está a entrada do mausoléu da dinastia agora eu tenho que procurar onde fica aquela outra semente que eu realmente não tenho certeza de onde está ok tudo bem é só a gente não ser atingido por lasers da morte aqui que tudo vai dar certo tudo vai dar certo casa B é fique fique próximo da parede ótimo excelente ok não não parece um esqueleto ali simplesmente acordando ok abraçar a parede parece bom vamos chegar perto da terra dos corvos que eu absolutamente não quero enfrentar aí e peraí o que ou coletar aquilo faz essa desaparecer também eu estou tão completamente confuso eu estou perplexo com as decisões que foram feitas ali mas tudo bem tanto faz vamos deixar isso de lado vamos deixar isso de lado que é melhor muito melhor do que ficar realmente pensando nisso tá na hora da gente chegar aqui e descer e nos identificarmos na cratera a parte mais difícil aqui é simplesmente identificar um ponto de entrada ok tudo bem teste pra lá ponto de entrada já foi identificado ainda bem que tipo tem um monte de terra e rochas suspensas ali no ar deixando claro de longe onde realmente aquilo ter riso não sei se tem por que teria itens por que teria itens por aqui criatura porque seria uma maneira excelente de esconder algumas coisas agora que eu tô pensando mas não vamos deixar isso de lado a proposta eu tô seguindo pelo lado completamente errado mas e aí a gente tem que ir um pouquinho lá pra direita e a gente tem que fazer saltos extremamente desconfortáveis aqui lembra o que eu tinha dito sobre os saltos ali naquela mina quando eu tava caindo pois é de alguma maneira isso aqui é extra desconfortável no torrent realmente realmente não deveria ser ou pelo menos parece que não deveria ser mas é tá vendo isso aqui inexplicávelmente não é morte tipo é só essa neblina aqui Elden Ring tem neblina extremamente intensa e expressiva que obstrui espetacularmente a sua visão ok tem um item ali realmente legal mas eu tô curioso e a não seguir pra ali acho que não me levaria pra item algum então ok priorizando a possibilidade de coletar itens pra falar a verdade esse item também tá tem cara de isca pra mim ok por mais que isso parecesse uma isca de armadilha não era ok agora aqui a gente simplesmente pacificamente rola gente coleta esse item sebo superífero muito legal e com isso nós chegamos em Nocron cidade eterna e se você tivesse pegado o elevador para chegar aqui no subterrâneo isso aqui é um lugar que iria te iludir por uma quantidade de tempo grande ok eu quero saltar ali eu quero saltar ali eu extremamente quero saltar ali eu sou um idiota eu sou alguém com um cérebro imenso ok oh e você tem que saltar aqui também que maravilhoso ah saltos extremamente desconfortáveis tocha de chama espectral peraí é isso que você deve utilizar para revelar inimigos invisíveis eu não sei tem uma tocha que permite uuuh santa travada batman tem uma tocha que permite que você veja inimigos invisíveis invisíveis meu inimigos invisíveis e invencíveis parece como um crime tá tudo bem deixa eu meu tô escutando uma cintilação ó tudo bem propósito aqui é onde nós encontramos gosmas mímicas a propósito algumas não estão imitando nada mas tem algumas que irão imitar ok arco de runa realmente legal oh é aquele cara velho ali que tava cintilando ok tudo bem deixa eu simplesmente cuidadosamente ficar olhando pra baixo ó pra alguns momentos pensei que tivesse uma graça ali mas era só uma vela bom uma lanterna com uma vela dentro portanto uma vela de uma maneira ou de outra isso aqui não é um pouquinho cedo pra colocar uma um escravelha velho pra você recuperar frasco de vigor eu acredito que é olha uma coisa que me surpreende aqui que o jogo não faz é simplesmente fazer algumas dessas janelas aqui não serem simplesmente buracos porque isso parece extremamente como algo que seria característico do humor da FromSoft mas nada disso por aqui e é seria cruel mas quem liga ok tipo janelas que estão abertas são janelas que te levam para lugares ao invés de te impedir e atrapalhar mas um dos motivos principais de eu estar seguindo por aqui é que bom eu ia falar que por aqui tem um negócio mais set mas eu não tenho certeza se tem ou não tem ok qual aqui é seguro relativamente ok e aqui nós encontramos um monte desses inimigos aqui sem pele eles não são muito perigosos no estado que a gente está no momento não sei se eles são muito perigosos a qualquer momento mas eles tem fogo e eles definitivamente vão tentar utilizá-lo contra você ok aquele cara simplesmente caiu pensei que ele fosse ser um problema mas nada disso chegamos numa graça demorou um pouquinho mas sucesso aconteceu ok agora hora de metodicamente sair explorando aqui chegamos na cidade em si e ela é um lugar bem grande portanto vamos por partes aqui primeira coisa é se fazer ok aquilo é um sino que não é muito útil mas definitivamente é um deles vamos primeiro abraçar as paredes aqui nunca se sabe quando pode ter algo por aqui eu só continuar tentando coletar aquelas ervas noturnas eu vou simplesmente ficar com o excesso delas eu já imaginou se isso aqui tivesse itens com peso como se isso aqui fosse dimensos seria absurdo assim como certamente deve ser bem absurdo em dimensos eu nunca joguei não tem ideia o quão horrível isso aqui é ou não cara o teu escudo é bom pra caramba sabia ok escudo bom pra caramba mas não contra fogo ok pedra sombria 4 muito bom e só isso só isso essa mente tentar enfrentar os cavaleiros esqueléticos ali provavelmente não era algo que super valeria a pena mas de boa ok esse lado eu acho que eu já explorei suficientemente deixa eu ver o que pera um momento ok essa parede parece suspeita essa parede parece tão extremamente suspeita que provavelmente tem algum segredo ok não é exatamente isso aqui que eu tava pensando mas definitivamente é uma suspeita notável o que eu queria dizer é que olha só essa escadinha aqui vamos lá ó vamos lá subindo a escadinha ali que foi praticamente feita de propósito pra gente ok vamos lá isso é possível não é possível honestamente eu tô um pouco surpreso mas aqui não ia me levar pra lugar nenhum agora que eu tô observando com mais cuidado então hey tudo tudo bem você tem um item honestamente eu vi ele simplesmente ali olhando pra parede e pensei que ele tivesse um item você imaginaria que sei lá um cara sozinho olhando pra parede não realmente chamaria a atenção estaria tentando não chamar atenção mas no caso aqui acaba causando exatamente o contrário a propósito aquela primeira lágrima larval que a gente obteve aqui sem dúvida alguma dá a impressão de ter sido para mim que não é isso não é algo que eu esperava mas esses inimigos não não exatamente vale a pena você derrotar tipo e eles não são completamente ignoráveis peraí oh meu deus não são exatamente ignoráveis como vocês podem perceber e eu podia simplesmente ter feito isso o tempo inteiro porque eu não estou utilizando a habilidade da minha arma desse jeito e é uma boa pergunta uma tremenda de uma boa pergunta para a qual eu não tenho resposta e é simplesmente hábito de não ficar utilizando mas é eu tenho isso aqui eu tenho eu tenho que redistribuir os meus rascos tá aí algo que eu certamente vou acabar fazendo na próxima graça que eu acabar encontrando ok este é o caminho de seguir em frente a gente conseguiu uns itens realmente legal ok mas para seguir em frente você vai para cá tipo olha só esse cenário aqui quem faria o lugar desses aqui ser subterrâneo poucas pessoas com uma da aparência dessas mas enfim olha lá o mausoléu de mogwen por ali eu estou vendo um camarada se aproximando ali que parece um pouquinho mais ameaçador do que o de costume ok ele me viu ela me viu e também não é exatamente muito difícil tipo eu tenho que me lembrar que eu estou extremamente overlevel para essa zona apesar disso eu ainda estava praticamente morrendo ali um monte ok vamos vamos lá runa dourada 7 cogumelo derretido é isso aqui acaba sendo bem mais linear e com menos itens do que eu me lembrava sinceramente acabo ficando surpreso com isso eu estou meio que ignorando partes da missão do Blythe a propósito mas é tudo bem não tem muito problema a propósito de novo está na hora da gente fazer o que para alguns pode ser considerado a luta mais fácil do jogo inteiro se você decidir quebrar isso é a lágrima mímica é uma luta contra si mesmo ok vamos ver ok eu estava querendo defender aquilo mas de boa ei pare pare de ficar espalhando isso ei isso é o que eu quero ok aquilo foi um erro mas tudo bem isso aqui só demonstra exatamente o quão irritante eu sou de se enfrentar ok vamos lá como Sekiro ok não vai atacar então eu ataco yeah yeah oh oh ok eu pensei que tivesse defendido mas não ok hora de beber você bebe também naturalmente ok oh não cansei decepção é profunda uau sério mais rápido do que eu da hora que uau a lágrima imitadora aqui não fico utilizando a minha lágrima de deflessão op ah droga mas eu apertei o botão de rolar eu apertei o botão de rolar tantas vezes ah honestamente eu acho que isso aqui é uma boa maneira de você determinar se o seu build é poderoso ou não se você vai ter problemas contra si mesmo ok seria mais legal se ok quer saber é mais legal se eu simplesmente completamente ignorar esses dois inimigos é como é que eu não vi isso ok tinha uma lágrima larval ali que eu tinha quase ignorado e eu utilizei a lágrima de deflessão ali cedo demais mas tudo bem vamos lá só que aqui a lágrima demora uma eternidade para aparecer ali mas tudo bem vou simplesmente utilizar o meu L2 um pouco mais aqui ok agora R2 carregado resultado meio decepcionante mas está valendo meu eu vivo pensando que eu posso simplesmente desear lateralmente ali mas não sério você está me atacando com uma mão só está pensando o que jumento eu pelo menos oh isso teve um potencial tremendo oh peraí ah isso é um combo oh ok deixa eu beber rola ataca segundo ataque e ok se você realmente ficar continuando nisso aqui isso aqui vai ser bem fácil ah ataques atrasados fazem sucesso num desses estados só dizendo oh parabéns por ter rolado aquilo ok isso foi uma troca definitivamente mas sucesso e tchau ok era assim que essa luta realmente deveria ter funcionado mas tudo bem proposta máscara que a gente acabou de obter é realmente legal porque acho que está acho que te dá tipo oito pontos em arcano o que é bem bom muito melhor do que pode parecer a princípio ok agora está tudo muito mais equilibrado eu acho que isso é suficiente para conseguir um nível né não preciso de mais 10 mil o que acredito que eu posso conseguir com facilidade é 2.500 7.500 ok quer saber perfeito e vamos colocar isso aqui preciso de um pouquinho mais além disso eu não sei se um sistema de arredondamento funcionaria aqui para níveis como sequer isso funcionaria eu não tenho a menor ideia mas isso é simplesmente algo que acabou brotando repentinamente na minha mente e me deixou curioso interessado mas tudo bem a gente passou por ali mas ainda tem em primeiro lugar uma cintilação notável mas onde a propósito por aqui o torrent já é utilizável parece ok eu estou ouvindo uma cintilação mas acredito que não deve ser tão próxima diretamente abaixo de mim talvez mas isso não é um lugar válido ok o propósito eu acabo de me lembrar eu não cheguei nem ativar aquela runa que eu obtive depois de vencer o radan ou ainda tenho que seguir para a torre divina e fazer isso ok tudo bem tanto faz vamos simplesmente seguir oh você está simplesmente aqui eu sei que você estivesse lá embaixo ah eu me sinto um idiota ok pedra de forja sombria 5 muito bom vamos seguir aqui em linha reta não sei se vale a pena você dar uma olhada do que tem aqui nas veradas certamente deve ter um ou dois lugares no qual posso saltar aqui mas eu não tenho certeza quer saber eu provavelmente deveria descer até a parte principal desse lugar só para pegar o mapa porque do jeito que isso aqui está é menos que ideal mas enfim normalmente você está ali embaixo aí vê essa parte inteira aqui e vê o lugar do mog ali você fica todo como é que eu chego ali e sua cabeça explode com a imensidão do tamanho do mapa de Elden Ring e é realmente incrível esse lugar me intriga e aqui a gente pode acender algumas tochas ok eu sei que isso aqui é importante para a gente enfrentar um certo chefe específico mas não sei se chega a ser relevante aqui ok eu posso sair descendo por ali mas eu não vou fazer isso agora olha só é é uma dica aquele NPC definitivamente é uma dica ok eu posso seguir por ali não há dúvida com como contar isso mas vamos lutar contra essa turma aqui eu me lembro deles serem inimigos que eram mais ou menos difíceis de se derrotar da primeira vez que eu fiz isso aqui absolutamente não são no estado aqui povos coitados nem conseguem me atacar ali eu sei que alguns utilizam flechas o que é algo sem dúvida alguma mas eles não são tão irritantes assim ok ali poderia ter sido escondido alguma coisa mas por enquanto nada ok você aqui em cima sinto muito ao encerrar a sua música aqui mas tipo seu tamanho é maior do que os outros evidentemente você é líder aqui portanto deve cair primeiro ok bela tentativa mas a minha arma é mais rápida e vocês estão utilizando foices e tipo foices não são exatamente bom eu ia dizer que foices não são as melhores armas em Elden Ring mas se eu não me engano elas são bem utilizáveis então não deveria estar tirando tanto sarro assim ok eu posso ir direto ali mas eu estou mais afim de seguir lateralmente nesse momento e tem um lobo ali um lobo maior do que de costume seguido por outros lobos um pouquinho menores e é eu não tenho mapa isso é inconveniente porque esse lugar aqui não é pequeno sem dúvida alguma tem até um mar subterrâneo ok deixa eu ver você vai ser um problema oh você tem cara de que quer ser um problema você é mágico a propósito como você pode perceber ah ok esse lobo quer ser um problema isso não pode ser negado mas isso não causa oh eu ia dizer que não causava dano suficiente para ser um problema mas ele sem dúvida alguma ataca rápido o suficiente aquilo é aquilo é o ataque aquilo é o ataque que os cachorros usam para serem incrivelmente irritantes filho da mãe ok tudo bem pelo menos eu posso defletir oh e como vocês podem ver as chamas continuam acesas portanto tomar riscos aqui não é um problema muito grande não será claro que você perca todas as suas runas mas depende de quando você chegar aqui bom se você chegou aqui é porque você já derrotou o Radan então já deve estar em nível mais do que suficiente para lidar com os desafios existentes aqui mas enfim eu ia dizer hora de caçar o lobo mas antes disso hora de caçar oh nenhum desses caras velhos é realmente interessante quer saber eu acho que a única coisa que esse lobo deve ter oh ele protege isso aqui pra falar a verdade mas é ele provavelmente vai dropar uma magia não é? oh qual é? como é que eu não defendi aquilo? eu não sei mas tome essa e agora tome o R2 carregado oh qual é? isso foi decepcionante wow ok quer saber? tome o salto e agora torrent me ajude e ah eu esqueci completamente que torrent está disponível ah tudo bem eu sei que você é resistente a dano mágico mas nem tanto aparentemente uau ó qual é? só deixa eu te atingir mais uma vez mais uma vez ei beleza item sem item mais uma recuperação de frascos no entanto meu era realmente necessário ter aqueles caras velhos é então faz se era necessário ou não pede foja 4 muito bom ah e a gente só vai subindo e subindo e subindo pra onde é que eu tô indo? ou pra frente pra frente eu acabo de perceber ok é uma coisa se fazer acabar contigo yeah dessa vez eu consegui acertar ok disparo encantado é não é uma cinza de guerra boa ok eu acho que com isso foram sério acho que com isso foram hein o que que eu ok eu comi um camarão acidentalmente isso é menos que ideal mas tudo bem acendi quatro tochas falta uma que provavelmente está por aqui assim como um certo desafio de plataforma também acredito que tem ou tem um caminho ali embaixo que é o caminho que leva a gente pra frente ok evidentemente tem um desafio de plataforma aqui e eu cheguei aqui pelo lugar correto e nós ganhamos ok deixa eu descer do torrent primeiro seria hilário se eu tivesse caído ali colar manchado mais um isso não é muito útil mas ei é alguma coisa que basicamente é um aumento genérico de resistências que é não muito útil ter uma versão melhor daquilo na DLC então yeah ok deixa eu acabar com vocês aqui fazer uma limpeza geral oh e ali está a última tocha que eu estava procurando perfeito ok com isso a gente pode lutar contra esse chefe agora com essa mente eu pensei que estivesse ali do lado mas tudo bem ei a gente conseguiu armadura ali de cabeça o que é realmente bom ah yeah vamos peraí oh vai ser que eu já pudesse simplesmente entrar ali no chefe mas eu estou enganado sinto que algo não funcionou da maneira que deveria mas deixe deixe-me de lado por enquanto o que realmente aconteceu foi que uma ponte veio existir aqui não para falar a verdade tem uma praia por aqui ah aqui exatamente chego por aqui talvez daqui sim e tem uma praia ali mas aquilo realmente parece com o lugar no qual você não pode se adentrar ok eu compreendo ah e a isso não é hora do torrent e a se eu tivesse feito aquele pulo com o torrent eu eu teria caído eu ia ter passado direto todo mundo entende isso agora aqui a gente já traz ele de volta e passa por aqui e passa por aqui e o que eu ganho com isso afinal eu sinceramente não me lembro bom tem um baú e dentro desse baú antiga cabeça de infante o que é isso use pontos para liberar sério sério só isso é o que você obtém aqui mas a fansoft realmente pensava que todos esses itens que não são muito bons seriam úteis aqui propósito eu realmente não encontrei uma graça em lugar algum por aqui só mesmo esse aqui da graça da lágrima imitadora isso soa incorreto para mim mas chocantemente não é ok enfrente e avante e vamos ver se a gente enfrenta o chefe peraí será que você tem que enfrentar os chefes na ordem basicamente tem dois lugares desses um no nível aqui alto e o outro ali no nível baixo eu acabei ativando fora de ordem possivelmente se é esse o caso isso acaba deixando as coisas extremamente esquisitas especialmente considerando que tipo as tochas foram é olha lá todas as chamas estão perfeitamente acesas nesse lugar o item é ó o cuquis uau incrível ah agora tá brilhando acho que eu tinha que sei lá ir pra pra graça primeiro fazer iniciar ou eu tava olhando o lugar completamente errado eu estava no lugar completamente errado ok tudo bem isso aqui é um chefe no qual a lágrima defetora vai ser útil eu não tenho certeza mas eu me lembro do espírito ancestral nobre e o espírito ancestral serem chefes não muito difíceis mas tudo bem ok você voar no ar ok eu me lembro sua luta é basicamente mais uma corrida do que qualquer outra coisa ok o que você vai fazer desaparecer isso não vai ser difícil simplesmente a quantidade de dano que eu fiz ali ok para de pular por favor você está sendo uma mala ok 3 e rola prepara um L2 como assim eu errei eu estou completamente indignado com aquilo indignado o suficiente você não está fazendo muito dano ok tudo tudo bem ok 1 2 3 e L2 novamente ótimo é isso que a gente quer ver ok se eu não me engano ele vai se curar em algum momento aqui ok ataque que realmente parece mais hein ok aquilo foi ele se curando e a sua postura se foi e tchau pro C ok peraí oh yeah ele entrou numa segunda segunda fase da luta que eu sinceramente nem identifiquei que teria uma segunda parte da luta mas tudo bem e é eu não sei o que eu estava fazendo ok vai fazer o que agora ficar parado sem fazer muita coisa ok fogo está fazendo bastante dano aqui lembrança do ancestral real se eu não me engano os únicos itens que você pode pegar com isso são super ruins quer saber eu nem tinha prestado atenção ali na que a gente consegue aqui com a lembrança do mogu então vamos ver laça sagrada de mogu ou dádiva de sangue isso aqui é absolutamente algo que eu talvez acabe usando no futuro mas não sei ok com isso aqui você pode conseguir um grande machado absolutamente terrível e um item absolutamente terrível significando que a melhor coisa a se fazer aqui com essa lembrança deixa eu identificar onde exatamente aqui item chave não aqui são os itens chave é aqui que as lembranças ficam magias enxames cinzas ok talvez aqui não são só mensagens ok para falar a verdade isso foi algo que eu obtive recentemente mas eu vou simplesmente utilizar aqui para conseguir as runas tipo eu sei geralmente isso é algo que você nunca deveria fazer em um jogo desses porque armas chave etc mas tipo tem tantas armas nesse jogo que simplesmente as duas opções ali eram ruins as Obrigado.